Então, GTA V este ano faz 11 anos, certo? E a maioria dos filmes ou TV shows não duram tanto. E até hoje, GTA V é incrível. Você imagina que, tão longa depois do lançamento, ainda seria tão grande assim? Não, são três consoles. Sim, é incrível como longa os braços estão nesse jogo, sabe? Eu sempre digo que vou rodar meus 15 minutos de fama tão longa que eu puder, certo? Eu não sabia que ia ser 11 anos. Mas quando você pensa sobre isso, ok, o game é Rated-M, certo? É maturado por uma razão. Mas você olha aqui e você vê todos esses crianças que não estão jogando esse jogo, e eles estão bugando a mamãe, e eles estão bugando a mamãe, e eles estão bugando a mamãe. E, finalmente, a mamãe e a dad, eles simplesmente desculpem. Eles estão dizendo, ok, Jesus fucking Christ, você pode ganhar o jogo. E então, deixe-me de casa. Então, cada ano, você tem uma milha, um milhão, dois milhares de crianças que ganam esse jogo, né? Porque é uma rite de passage. É uma rite de passage para esses jovens, de jovens, e agora uma das mulheres, um monte de jovens, um monte de jovens, para que eu tenho que ganhar GTA V, eu tenho que ganhar GTA V, eu tenho que ganhar GTA V. Então, sim, cada ano nós temos uma nova série de fãs, e isso é o que faz sentido para mim, que isso já durou tanto tempo, sabe? Mesmo que você não esperava isso. Sim.